Frente ao mar, centro de Balneário Camboriú, com estacionamento próprio, é o Mood Restaurante. Chef William, estou sabendo que na temporada estamos abrindo o restaurante às 11 da manhã, sem fechar à tarde, indo até à meia-noite. Então, a pessoa pode almoçar às 3 da tarde. E quais são as opções? Pode sim, a gente tem 100 buffet de salada aqui no restaurante, ótimos acompanhamentos, nossa parte de carnes especiais, do grill, pratos para compartilhar para duas pessoas do Cardápio Alacarte e pratos individuais a partir de R$ 45,00. Ótimas opções, tem um buffet de salada bem variado, super bacana. E de frente para o mar. Não perca tempo, venha almoçar, jantar aqui no Mood Restaurante.